Aí, faz aquela cena aí, esclarece a mulher não As mulheres brasileiras tem todo ponto, hein Pode ser piranha, pode ser o que for, tá ligado? Mulher merece ser bem tratada Toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara Tu respeito, toca um pouquinho de grave aí, taca Toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, vai mamar no building Toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara Viu o novo, olha lá que eu postei lá no Twitter Ela quer puxar na guine, quer tomar banho de piscina Ela quer puxar na guine, quer tomar banho de piscina Já sabe, tu vai puxar e depois tu vai na pica Já sabe, tu vai puxar e depois tu vai na pica Bom dia, bom dia, o mano te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, bom dia, o mano TH te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, o mano pescador te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, bom dia, o DJ DJ Bill te chamou pra piscina Você está escutando só no capixaba, é, não corre não, é, só lança aberto, é Aí, faz aquela cena aí, esculpa a mulher não As mulheres brasileiras tem todo ponto, pode ser piranha, pode ser o que for, tá ligado? Mulher merece ser bem tratada Toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara Vai, 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 mamar no upê Toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara Enviou uma nova lá que eu postei lá no twitter Ela quer puxar na guile, quer tomar banho de piscina Ela quer puxar na guile, quer tomar banho de piscina Já sabe, tu vai puxar e depois tu vai na pica Já sabe, tu vai puxar e depois tu vai na pica Bom dia, bom dia, o mano te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, o mano TH te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, o mano pescador te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, bom dia, o DJ GB te chamou pra piscina Beleza Tá com um pouquinho de grave aqui cú Se inscreva no canal.